Poco M3 Pro. Você não imaginou que isso aqui existiria com um preço que não fosse loucura? Eu não imaginei, por isso que a gente fez esse vídeo. Primeira coisa, você viu quanto isso daqui é diferente do Poco M3 normal? Você notou? Dá uma olhada mais de perto no M3 Pro, aí a gente volta pro vídeo. Tá bonito, não tá? Só pra uma ideia rápida, o Poco M3 normal, sem seu Pro, é isso aqui. E depois que você terminar esse vídeo aqui do Canaltech, você pode passar no AMI e saciar a sua vontade de investigações com Without a Trace. Dá só uma olhada. O Esquadrão de Pessoas Desaparecidas do FBI chega ao AMI. Reconstituir as últimas horas da vítima antes do desaparecimento é a chave para desvendar os casos. Aquilo é uma mochila? E cada segundo conta. Ele tá sozinho aí? Legal, né? Então acabou o vídeo aqui do Canaltech. Corre pro AMI e bora assistir. Vamos pro vídeo. Então só de olhar pro M3 Pro, dá pra ver que todo o design, a identidade visual dele não é mais vertical. Agora é na horizontal. Tem uma cara de celular mais asiático como a Huawei já tinha feito, como a própria Xiaomi já tinha feito. Que é deixar ele com cara de câmera nessa orientação. E realmente dá aquela ideia até de quando... Vocês lembram aquela época meio... Não é Polaroid. Que a Kodak começou a lançar smartphone, mas... Foi muito tempo. Eu tô ficando velho. Que era mais essa cara de câmera, assim, bem agressivo com aspecto de filme atrás. Sinceramente, eu gosto muito desse design. Acho lindo. Pode ser que você odeie e é seu direito. Deixe seu comentário agora se você ama ou odeia essa carinha que o Poco M3 tem. Mas olha, sinceramente, parece outra coisa. Vocês estão vendo que a gente teve que parar a gravação pra limpar isso daqui? Pergunta A. Vocês acham que eu comi duas feijoadas e cinco coxinhas antes de gravar esse vídeo? Ou B. A Xiaomi usou o plástico mais baixo custo do planeta Terra pra montar esse celular e ele mancha só de respirar perto dele? Resposta nos comentários. A gente vai corrigir e depois vamos mandar o gabarito pra sua casa com as questões corretas. Não, e tem um detalhe, né? A gente manipulando os panos de microfibra, nossa mão ficar linda, zero estática, limpíssima, e ainda assim a gente vai sujar o telefone. Então não tem como você dizer que o problema é a gente. Uma vez passado por isso, este é o Poco M3 Pro. Se eu tivesse que te dizer uma coisa negativa, já ficaria logo de cara. Ele é todo de plástico e dá aquela impressão... Mas não é que é de plástico, é de plasticão, saca? É aquele plástico que vai te dar um pouco de trabalho e dor de cabeça. Só que assim, do mesmo jeito que vocês aí que estão assistindo, não gostam de remover a película que vem aplicada, porque até o Pedro comentou que talvez seja a melhor película que você vai ter na sua vida, porque ela foi aplicada por uma máquina e foi aplicada pela Xiaomi num celular da Xiaomi. Quer dizer, olha lá, Poco não é a mesma empresa, não é... A Poco, é... Enfim, como a Poco já aplicou a película, teoricamente ela já está muito bem feita e tal, mas se vocês olharem rapidamente, dá para notar que fica meio cagado. Sabe aquela tartaruga, assim, bonitinha? Fica meio cagado mesmo isso daqui. Só você olhar. Não está uma coisa estranha aqui na câmera de cima assim? Eu vou tirar a película para vocês, só para mostrar que fica sem esse recorte bizarro, essas poeirinhas presas que não saem de jeito nenhum, porque tem uma estática envolvida aqui e tudo mais. Olha a dificuldade que é tirar a película. A gente fez todos os testes com ela só para poder chegar nesse momento, ó. Alguns momentos depois... Tirou, não tem volta, tá? Tá aqui. Não é grandes coisas, é só um filminho de plástico. Eu sinceramente te digo, você vai comprar isso aqui novo? Velho, isso aqui não vai impedir sua tela de explodir se o seu celular cair no chão bem em cima de um prego. Não vai rolar. Isso aqui só vai deixar, ó, ó... O seu touch terrível. E tudo é gesto para os lados, então... Isso aqui vai ser uma bela experiência para você quebrar o celular na parede. Dá para ver a diferença? Talvez não tanto na câmera, mas é nítido na vida real. Mas isso era só um ponto para declarar. A construção do aparelho é boa, mas os materiais são ok. Afinal, é um celular feito para ser mais barato. Quando você olha para os Pocofones, tem vídeo aqui embaixo no Canaltech que eu explico. Qual que eu compro? Um Poco M3? Um Poco X3? Qual Poco? O M3 foi feito para ser barato. Ele foi feito para custar o mínimo possível dentre os Poco. Eu gosto muito do M3 original e esse M3 Pro 5G está escrito na caixa. Não só está escrito na caixa. Olha esse 5G aqui. Cara, é lindo isso. Poco, design by Poco. Tem toda essa... Sinceramente, esse pontinho vermelho aqui. Ah, mas é só uma... Esquece essa bobagem. Ele dá essa cara mesmo do início dos camera phones. Na época que você tinha empresas de fotografia querendo lançar smartphone. Ele parece muito um celular dessa época. Você lembra do LG Renoir? Você lembra? Coisa de velho? LG Renoir. Renoir. LG Renoir. É esse celular aqui. Ele é essa cara dessa época de celulares. Sinceramente, para o meu gosto pessoal, maravilhoso daqui. Em todos os aspectos. Mas só que, novamente, eu falei 5G. Está bem aqui, está escrito nele. Disse que é um celular barato e disse que é um celular Poco. Pocophone. Como eles conseguiram tudo isso? A resposta é MediaTek. Lembra quando eu falei do Moto G20, que lançou agora, que usa um processador Unisoc? Então, aquilo é um processador que não é nem Qualcomm, nem Samsung, nem MediaTek. Ele é uma outra coisa. Esse aqui é MediaTek. Então, você pensa, ah, Qualcomm, talvez. Você pensa nos topos de linha da Qualcomm. Daí você lembra da MediaTek. Essa associação é errada. Em intermediários, a MediaTek tem coisas inacreditáveis. E quando eles lançaram a linha Dimensity, que seria dimensidade, né? Não é dimensão, é Dimens... Enfim, é nomes americanos. Eles colocaram no processador, no caso que está aqui dentro, a proposta de tentar ser o mais potente possível para o intermediário e ainda por cima entregar 5G. O resultado é lindo. E o custo é lindo. Então, isso daqui acaba meio que... É o celular mais barato que você poderia pegar, que presta. Isso quer dizer que os outros são ruins? Não. É que isso aqui se destaca. Sinceramente, você não vai achar um celular que seja dos acessíveis tão interessantes. Ele é muito bom? Não. Ele é bom? Sim. Então, ressalvas. Cuidado. Expectativa demais acaba com... Vocês viram a tela dele até agora? Tem 6.5 polegadas de tela aqui, logo de cara. Tá legal, tá bonito na câmera, mas não vem me falar que é melhor que a AMOLED. Essa tela é muito boa, mas ela é LCD. Eu sinceramente olho as AMOLED e olho as LCD lá do lado. As da Poco são muito boas e essa tela é muito boa. Mesmo sendo um celular não tão caro e talvez um pouco mais barato, ainda assim, ele é um celular com tela Full HD. E sem aqueles... aquelas marmeladas em volta da tela. Não tem só o buraco aqui da câmera frontal e acabou. Tá tudo em paz e em ordem. Não tem muito o que criticar. Podia ser melhor, mas já é muito bom. Plasticão atrás, 190 gramas de peso, mais ou menos, que é bem legal. E aqui dentro um MediaTek da Immensity 700 5G. Processador 5G, modem 5G, enfim, muito legal. Tá, mas o que significa isso? Significa que dá pra você jogar joguinhos. É, a primeira pergunta que qualquer pessoa vai fazer. Eu consigo rodar Genshin em pé? Você consegue. Você consegue, passando raiva. Isso aqui, essa linha, tem a ver com a linha 700 Snapdragon, a linha da Qualcomm. O que significa? Significa que se você estiver pensando ali, Snapdragon 700 até 720, mais ou menos, ou seja, um intermediário de alto nível, tá aqui. Então, sinceramente, jogando nele, dá pra sentir que ele não vai ser o grande gamer da sua vida, mas ele foi feito pra você não passar raiva. O que eu tenho que te avisar é que essa tela, tudo bem que isso aqui é a bundinha dele, não é a tela, vocês entenderam? A tela dele roda a 90 Hz caso você queira. Isso exige um pouco a mais do processador. Então, meio que se você for usar tudo no máximo, ele vai equilibrar esse um pouco mais de potência com um pouco mais de exigência. Então, naturalmente, você vai ter um intermediário. Não inventa. Não é o Pocophone matador. Se você quiser o X3, você vai ter mais o X3. Ele se aproxima perigosamente do Poco X3 e tudo mais? Sim, isso é muito legal, porque ele é agressivo no preço e tem 5G. Você que acha 5G bobagem, não deveria achar, porque você não vai trocar de celular em 3 anos, e em 3 anos você vai querer ter 5G. Mas, de qualquer forma, aqui já rola isso tudo. Ele já é um celular bem feito. Na minha opinião, a Xiaomi, há pouco, conseguiu criar um celular que é um pouco mais acessível, é o mais barato, né, dos que a gente tem visto de pouco e tudo mais, ao mesmo tempo entregando algo que presta. Não é algo, ah, dá pra usar. Não, ele presta, ele é bom. Mas, falei de processador, tá aqui dentro? Tome cuidado na hora de comprar. Eu sei que você tá economizando, eu sei que você tá sem grana, todos nós estamos. Somos brasileiros. Vocês que não são, são super bem-vindos. Tô só chorando no nome do Brasil, tá bom? Perdão, você que não é do Brasil. Escolher pela versão com 64GB de armazenamento interno, nesse celular, é um erro injustificável. Ah, eu vi mais barato, eu compro, eu faço o que quiser. Faz se você quiser. Achei que vendo esse vídeo você queria orientação, queria ajuda, queria valorizar seu dinheiro, mas se você quer fazer o que você quiser, vai lá, faz se você quiser. Agora, você que aceita conselhos, você que quer dar valor pro seu dinheiro, primeiramente, deixa o seu gostei aqui no vídeo, que a minha intenção, quando tem um vídeo pra vocês, é que você coloque o seu dinheiro num lugar que ele vá te trazer o máximo de rendimento e que você não tenha que regastar, aplicar de novo o mesmo valor, pra descagar um problema. Caga do bichinho, é isso que eu estou falando, caso você tenha alguma dúvida. A versão com 64GB de armazenamento interno, quando gravamos este vídeo, estava atrelada a 4GB de memória RAM. Quando você olha para os Xiaomi mais simples, que são os Redmi, que também não é mais Xiaomi, é a marca Redmi, até os Redmi mais acessíveis, tem vindo em versões com 6GB de memória RAM. Se você optar, porque estava mais barato, pelo de 64GB, que vem com 4, 4 de memória RAM, você vai se ferrar. Esse processador é bom, ele duraria bem mais do que um celularzinho normal, só que se você limitar o sistema a 4GB de RAM, você vai entender por que que tem aqui no sistema. Dá uma olhada nessa nota de atualização aqui. O que há de novo? MIUI V12.0.1. Outros. Otimização. Redução da lentidão do sistema. É tão trágico quanto legal. Cara, eu gosto da Xiaomi. Pouco. Ser honesta. Eu gosto disso. Mas assim, tem uma porrada de recurso aqui da MIUI, que consome memória. Tem um monte de programas que você vai usar. Facebook, WhatsApp e todo o resto. Isso tudo roda de fundo, consome memória. O celular vai ficar uma carroça. Uma carroça. Se você pegar o de 4GB de memória e começar a usar tudo o que você tem direito, vai ficar uma carroça. Você está em 2021, aceita. Não tem nenhum fato que vá contrapor isso. Você está com um celular legal desse. Eu estou te falando que ele é muito mais do que um intermediário comum. Ele é a nova proposta da MediaTek, que é da linha Dimensity. É um celular legal. E tu vai prender ele a 4GB de memória. Não é suficiente. Se você dá valor para o seu dinheiro, Ah, o outro estava 800 reais. Isso aí custa quase mil. 200 reais de diferença, dividido por 3, 4 anos de uso, tua economia foi burra. Economia burra, a gente sente a dor por anos. Você prefere economizar agora e sofrer por 3, 4 anos. Não compra. É simples. Guarda a diferença e compra certo. Terminando, existe uma versão com 128GB de armazenamento interno. E essa versão está atrelada a 6GB de RAM. Você precisa disso. Faz diferença. Nesse processador que está aqui, tem motivos para você gastar esse trocado a mais. Fará toda a diferença para o sistema. Então, você não vai pegar uma Ferrari para andar com roda de carrinho de supermercado. É. Invocos, Pedro Cipollis. iPhone, compra o iPhone. Não, eu não vou comprar iPhone, Pedro. Passada a analogia de carro do Pedro, vocês entenderam. Nesse celular, no Poco M3 Pro 5G, vem o meu discurso de que você tem que comprar com 6GB de RAM e acabou. Você pode fazer errado e ignorar esse conselho, mas estou te falando a verdade. Então, fica a dica. Inclusive, vocês ficam falando, nossa, onde tem o link? Onde é que vocês pagaram isso? Gente, não é todo dia que as coisas assim estão com preço bom. Dólar é uma porcaria. O que eu recomendo é, entra no canaltecofertas.com.br caso esse celular ou outras coisas tech estejam com preço bom, a equipe do Canaltech daqui manda para o seu WhatsApp, seu Telegram. Canaltecofertas.com.br Entra lá e espere. Não é tudo do dia para a noite. Você não quer gastar menos? Então, não seja afobado, que apressado gasta mais caro. Eu não gosto da frase apressado come cru, porque em época de sushi e kibe cru, isso seria uma vantagem. E a gente está falando de perder dinheiro, não de aproveitar boa comida. Até agora, aparece uma rasgação de seda sem fim. E você sabe o que eu já disse mil vezes. Nenhum celular é perfeito. Não é esse que vai ser perfeito. Quando a gente fala de um pouco M3, ele foi feito para ser barato e é mentira você dizer que ele é melhor do que os poucos mais caros e até outros celulares da Xiaomi. Logo, podemos falar das câmeras. Este celular foi feito para ser mais simples e a câmera de 48 megapixels dele, na verdade, usa um sensor gigante para tirar uma foto um pouquinho mais legal ali, captando com 4 pixels o que um pixel representaria. Você já sabe disso, é quad, enfim, esse sensor não inventa. A foto dele é normal. O Poco M3 tem a foto normal. O M3 também é normal. O pró dele é o processamento e já colocar um 5G por cima porque o mesmo processador que é renovado pela MediaTek já tem antena ali junto no meio, 5G, essa salada toda. Vocês já entenderam isso? Câmera de 48 megapixels na principal de abertura 1.8, que a gente vai tirar uma foto já já. E a segunda câmera, infelizmente, é uma câmera macro de 2 megapixels, que eu não vou perder tempo para vocês. Não deveria estar ali, não vale a pena. A gente já falou que isso é uma piada, inclusive, tem vídeo sobre isso no canal. deveria ter 5 megapixels em diante ou então não ter uma câmera de 2 megapixels macro para ser ainda mais barato. Era só até a principal. A gente já falou sobre isso mil vezes aqui no canal. Se você não acredita nisso, deixa nos comentários que a gente conversa depois em outro vídeo. Ah, mas a terceira câmera é aquela câmera de 2 megapixels para desfoque de fundo que a gente já questionou mil vezes aqui também o quanto ela ajuda, sendo que é via software e fica marromê no modo retrato. A gente já disse isso também mil vezes aqui no canal. Entenderam? Nada é perfeito. Não é esse lá que seria. Vai tirar fotos legais? Essa é uma foto com a câmera principal do Poco M3 Pro 5G. E essa é uma foto com a câmera frontal do Poco M3 Pro de 8 megapixels. Tirando a câmera que pode frustrar quem é muito focado em fotografia e tudo mais, eu recomendo esse celular. Ele é legal. Inclusive deve atender uma porrada de usuários, quase que a maioria, porque ele faz muito bem o básico. E na minha opinião ele é lindo. Na minha opinião ele sujou inteiro e eu já mostrei o pano de microfibra. Olha isso aqui. Olha essa coisa. Cara, eu sei que você vai usar a capinha. Inclusive... Tá aqui, ó. Vem junto a capinha já. Aí você vai usando essa coisa feia aqui até você comprar uma bonita. Normalmente é do Mickey, né? Por que vocês compram tanta capa do Mickey, cara? Já deu. O bicho tem 100 anos de idade. Já deu, gente. Por favor. Fim. Então já vem a capa junto e... iPhone, compra o iPhone. 20 watts. Carregador rápido, normal, mas é rápido. Tirando esse lixo que fica a caixa quando você abre, é um kit inicial bem legalzinho, vai. Falando sério, não é zoeira. Mas um detalhe. Vocês notaram que eu não falei nada da digital? Porque já faz um tempo que a digital mudou pro botão da lateral. Sim, tem uma tecla plana A Terra não é plana. Nunca será. Nem vem. Vai assistir Velocipastor. Velocipastor é um ótimo filme. Vai lá. É bem pra quem acredita nisso. Enfim. Aqui a tecla é plana pra você colocar o seu dedinho, a sua digital. E colocou, ele desbloqueia e também liga e desliga o celular. É o que é... Não sei por que a Xiaomi voltou pra esse formato que a Sony usava, mas já faz vários celulares, então não tem por que perder tempo com isso. Então eu já critiquei esse sistema, inclusive. Prefiro atrás. E por alguma razão, talvez pra caber, né, o processador e tudo mais, dissipação térmica, tem 5.000 mAh de bateria no Poco M3 Pro, sendo que no Poco M3 tem 6.000. Não vou criticar. Ainda assim, 5.000 é muita bateria, mas tem que lembrar que o outro tinha 6. Ainda assim, eu recomendo. Ainda assim, é um celular legal pra quem quer gastar menos. Não tem como mentir que é muito melhor que o... Não é. Mas é bom pra caramba pelo preço que oferece. Lembre-se que o dólar está uma loucura e isso muda completamente esse celular fazer sentido ou não. Entre no grupo de ofertas do Canaltech, fica de olho se vai fazer sentido, se vai ter um preço bom. Se não tiver, não compra. É simples assim. A gente sempre fala a verdade pra vocês. Se o preço estiver ruim, não compra. É um celular intermediário, bem feito, que não é perfeito e não é surpreendente. Só é mais uma opção legal e é um Pocophone um pouco bem feito e mais acessível. Eu sou Adriano Ponte. Esse é o Poco M3 Pro 5G. C'est magnifique. Compré se tiver barraté. E até a próxima. Se inscreva se não for inscrito. Já sabe. Clique.